Na BR-458, em Iapim, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu um furgão de entrega com sinais de adulteração na etiqueta de identificação veicular. Coincidência ou não, em uma outra operação na cidade de Matipó, outro automóvel de carga com situação similar. O Miguel Brás tem os detalhes pra gente sobre essas duas ocorrências, né Miguel? Isso mesmo, Roberto. Primeiro eu vou falar do caso de Iapim, viu? A Polícia Militar Rodoviária fazia uma fiscalização de rotina, aquela que tem como objetivo de evitar acidentes também e, claro, verificar a situação do veículo e do motorista. Mas, nesta abordagem, o condutor ficou bastante nervoso. Então, a polícia desconfiou que pudesse haver algo errado. Então, durante a vistoria, a polícia descobriu que o número que estava na etiqueta não batia com o número dos chassis. Ou seja, a polícia, então, chamou o serviço de guicho que encaminhou o veículo ao pátio credenciado ao Detran. Já o motorista foi encaminhado para a delegacia para as demais providências. Agora, na cidade de Matipó, a Polícia Militar Rodoviária também fazia uma fiscalização na AMG 2960. O motorista foi parado, a CNH dele está regular, só que a polícia constatou que o documento do veículo é referente ao ano de 2021. O motorista contou para os policiais que viu um anúncio da venda do veículo pela internet, então entrou em contato com o anunciante, os dois fecharam o acordo e ele acabou comprando o veículo. Mas o problema, Roberto, é que a polícia descobriu que a numeração do chassi estava raspada e o carro está licenciado em uma cidade do estado de Pernambuco, em Cabo de Santo Agostinho. Portanto, o veículo também foi removido e o homem encaminhado à delegacia civil. Ele disse que não sabia da situação do veículo. Roberto. Certo, Miguel. Obrigado pelas informações. Então, você viu aí dois veículos de carga, furgões, e apreendidos com quase que a mesma característica de numeração suprimida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.